RH na voz e Alemar que não toque Eu tô com meu parceiro aqui dentro, trancafiado Fazendo orações, peço pra Deus quebrar os cadeados Pra quando eu sair, curtir junto com minha família Que sempre esteve comigo no sofrimento da vida Mas hoje estou aqui, muito louco e revoltado Eu olho dos campanos, vejo o sol nascer quadrado A depressão me pega, o sofrimento invadir Um dia parece um mês, um ano, eternidade O que valeu traficar, agora eu paro e penso Tinha dinheiro e mulher, hoje sofro no veneno Se dependesse dos manos, eu estava perdido Largado e descabelado na ilha sozinho Mas eu tô graças a Deus, por ter minha mãe comigo Por ela me ajudar nesse inferno sofrido Mas vem minha mãe aqui, pra mim é mó desgosto Me perdoe minha mãe, por essa lágrima no rosto Tirando alguns dias, eu vi a realidade Liberdade foi assim que eu aprendi Trabalou a liberdade Fé em Deus Eu tenho fé em Deus Eu tenho fé em Deus, liberdade vai cantar Eu tenho fé em Deus, minha mãe vai me perdoar Eu tenho fé em Deus, o meu alvará vai chegar Eu tenho fé em Deus e pro mundão eu vou voltar Eu vou seguir assim, eu vou de cabeça erguida Porque quando eu sair, a meta é mudar de vida Eu vou se levantar, sem precisar traficar Dá orgulho pra minha mãe que tá cansada de chorar Eu quero trabalhar, eu quero me divertir Não quero ser mais comum, mas quero uma vida feliz O sofrimento é foda, a saudade é constante Eu quero sair daqui, levar esse funk adiante Passar pros parceiros, que tão nessa vida louca Aqui tem disposição, travadinha e noite na boca Olha só meus parceiros, essa vida é ilusão É caixão, que vela preta, sete palmos no chão Você acha que está ganhando, mas só está perdendo Qualquer momento pode ser morto ou cair no veneno E na reabilitação a vida não é porra É dor no coração e desgosto pra coroar Eu tenho fé em Deus, liberdade vai cantar Eu tenho fé em Deus, minha mãe vai me perdoar Eu tenho fé em Deus, o meu alvarda vai chegar Eu tenho fé em Deus e pro mundão eu vou voltar Olha a marca no beat, só a pedra Cara também é, restante lá no fuck Eu tô com meu parceiro Eu tô com meu parceiro